E o Tonson Gravações Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra fora, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra fora, Paula corria pra dentro Agora me diga o que é que você quer, se vai ficar lá fora ou se vai entrar mulher Paula dentro, Paula fora, Paula, deixe de história E Paula dentro, Paula fora, Paula, deixe de história E Paula dentro, Paula fora, Paula, deixe de história Vambora, vai! Arrocha, arrocha, arrocha Eita mamãe Segura! Todo mundo pra roxando, hein? Vai! Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra fora, Paula corria pra dentro Vai! Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra fora, Paula corria pra dentro Agora me diga o que é que você quer, se vai ficar lá fora ou se vai entrar mulher Paula dentro, Paula fora, Paula, deixe de história Paula dentro, Paula fora, Paula, deixe de história Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra fora, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Agora me diga o que é que você quer, se vai ficar lá fora ou se vai entrar mulher Paula dentro, Paula fora, Paula, deixe de história Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro Rolou confusão no meu apartamento, Paula corria pra dentro E a galera da cachaça E a galera da balada Do beijo na boca E a galera muito louca Quebra pra negona Quando o show começa a pura emoção A galera se agita a aglomeração A banda grafita a raça do povão Bota o povo pra dançar Venha pro lado de cá Toca a pisadinha que eu quero dançar Pisa, pensa negona E a galera da cachaça E a galera da balada Do beijo na boca E a galera muito louca Bota o povo pra dançar Venha pro lado de cá Toca a pisadinha que eu quero dançar Pisa, negona O Dê, 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 o Dê Venha pro lado de cá, toca a pintadinha que eu quero dançar E a galera da caixata, e a galera da balada Do beijo na boca, e a galera muito louca Fasta o povo pra dançar, venha pro lado de cá Toca a pintadinha que eu quero dançar Pisa a legona! O derun de gona, vcbora! O derun de l derun de l derun de l derun de Vou dançar e eu dançar você que eu quero ver O derun de l derun de l derun de l derun de Vou dançar e eu dançar você que eu quero ver Bota o povo pra dançar, venha pro lado de cá Toca a pisadinha que eu quero dançar Grafite falando de amor, Negora! Eita, mamãe! Você me dá água na boca Menina louca, me deixa te ver Você me faz morrer de desejo Te dá um beijo, me deixa te ver Quero sentir tua paixão e teu calor Quero saber se vale a pena esse amor Tô te dizendo que você me põe à toa Se você tá afim, me diga por favor Morena, mulata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, mulata, você é chocolate Como eu queria tanto te amar Grafite falando de amor Você me dá água na boca Menina louca, me deixa te ver Você me faz morrer de desejo Te dá um beijo, me deixa te ver Quero sentir tua paixão e teu calor Quero saber se vale a pena esse amor Tô te dizendo que você me põe à toa Se você tá afim, me diga por favor Morena, mulata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, mulata, você é chocolate Como eu queria tanto te amar Morena, mulata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, mulata, você é chocolate Como eu queria tanto te amar Morena, mulata, você é chocolate É coisa doce que eu quero provar Morena, mulata, você é chocolate Como eu queria tanto te amar Ei, tamo, mãe! Vai! 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 Grafite falando de amor E o do sol gravando Olha o lobisomem! Se bora, gatinha! Olha o torreiro! Torreiro e maluquete! Maluquete! Se bora, negora! É só pegando e tome É só pegando e tome Depois da meia-noite eu viro Prevo em lobisomem É só pegando e tome É só pegando e tome Depois da meia-noite eu viro Prevo em lobisomem Vai, negora! Ui! Me chamam de boizinho Por causa do meu carro É todo equipado Tem aro 22 Eu chego na noitada Com o sonzão ligado Todo sofisticado Eu tô na minha vez Olha, me chamam de boizinho Por causa do meu carro É todo equipado Tem aro 22 Eu chego na noitada Com o sonzão ligado Todo sofisticado Eu tô na minha vez Deu meia-noite Deu meia-noite Eu tô na área Militando Em Santo Amaro Valejando as calcinhas Se devolver eu tô pegando Eu tô beijando O meu carrão É o ponte das gatinhas É só pegando e tome É só pegando e tome Depois da meia-noite Depois da meia-noite Eu viro plebo em lobisomem Depois da meia-noite Eu viro plebo em lobisomem Me chamam de boizinho Por causa do meu carro É todo equipado Tem aro 22 Eu chego na noitada Com o sonzão ligado Todo sofisticado Eu tô na minha vez Olha, me chamam de boizinho Por causa do meu carro É todo equipado Tem aro 22 Eu chego na noitada Com o sonzão ligado Todo sofisticado Eu tô na minha vez Deu meia-noite Eu tô na área Militando Em Santo Amaro Valejando as calcinhas Se devolver eu tô pegando Eu tô beijando O meu carrão É o ponte das gatinhas Deu meia-noite Eu tô na área Militando Em Santo Amaro Valejando as calcinhas Se devolver eu tô pegando Eu tô beijando O meu carrão É o ponte das gatinhas É só pegando e tome É só pegando e tome Depois da meia-noite Eu viro o plebo É só pegando e tome Depois da meia-noite Eu viro o plebo É só pegando e tome É só pegando e tome É só pegando e tome Vem meia-noite Vem meia-noite Vem meia-noite Vem meia-noite Quero pegar na sua mão Vou conquistar seu coração Eu vou tirar a sua roupa Não usar na sua boca Vou te dar meu chocolate Do encanto da paixão Agora que vai ser só minha Se eu olhar Minha alucina Vou te dar banho de língua Vou te encher de tesão Vai meia-noite Vai meia-noite Venha me dar uma mordida Meu sabor de chocolate Vai meia-noite Vai meia-noite Mas é tapinha de amor Só de prazer e sem maldade Vai meia-noite Vai meia-noite Venha me dar uma mordida Meu sabor de chocolate Vai meia-noite Vai meia-noite Mas é tapinha de amor Só de prazer e sem maldade De boa hora, super mal, desce Eu quero ser seu bombonzinho Pra te cumprir com os meus carinhos Quero pegar na sua mão Vou conquistar seu coração Eu vou tirar a sua roupa, lambuzar a sua boca Vou te dar meu chocolate com o encanto da paixão Agora que vai ser só minha, seu olhar em alucina Vou te dar banho de língua, vou te encher de testão Vai aí, bate, vai aí, bate Vem a me dar uma mordida, meu sabor de chocolate Vai aí, bate, vai aí, bate Mas é tapinha de amor, só de prazer, isso é maldade Vai aí, bate, vai aí, bate Vem a me dar uma mordida, meu sabor de chocolate Vai aí, bate, vai aí, bate Mas é tapinha de amor, só de prazer, isso é maldade Vai aí, bate, vai aí, bate Vem a me dar uma mordida, meu sabor de chocolate Vai aí, bate, vai aí, bate Mas é tapinha de amor, só de prazer, isso é maldade Vai aí, bate, vai aí, bate Vem a me dar uma mordida, meu sabor de chocolate Vai aí, bate, vai aí, bate Mas é tapinha de amor, só de prazer, isso é maldade Vem a me dar uma mordida, meu sabor de chocolate Vai rebolando, negona E bate, negona Vamos embora, vamos embora, vamos lá Vai, neguinha, vamos lá pra Rizinha Hoje é domingo, vou pagar essa virita Eu vou sair pra farrear Tomar ridinha, cheio de gatinha Eu vou tomar um pão pra refrescar Hoje é domingo, vou pagar essa virita Eu vou sair pra farrear Tomar ridinha, cheio de gatinha Eu vou tomar um pão pra refrescar Aumenta o som do carro e abre a mala Bota grafite pra tocar A mulherada encosta e se mistura Esse swing é de arrochar Vai arrochando, vai arrochando Vai arrochando, vai suigando, vem Na pisadinha chega mais Desce, negona, pra eu chão, mamãe Chão, chão Tô na ridinha, negona Hoje é domingo, vou pagar essa virita Eu vou sair pra farrear Tô na ridinha, cheio de gatinha Eu vou tomar um pão pra refrescar Hoje é domingo, vou pagar essa virita Eu vou sair pra farrear Tô na ridinha, cheio de gatinha Eu vou tomar um pão pra refrescar Aumenta o som do carro e abre a mala Bota grafite pra tocar A mulherada encosta e se mistura Esse swing é de arrochar Vai arrochando, vai suigando, vem Na pisadinha chega mais Valeu, valeu Arthur Cururu Valeu galera Quebra Thiago, vai lá meu irmão Vai arrochando, vai quebranteleão Vai arrochando, vai quebranteleão Dia amarelinha, seranda, serandinha Vamos abrir a roda, não fique de fora Venha pra sambar, você já brincou De pular de corda, você já brincou Dia amarelinha, seranda, serandinha Vamos abrir a roda, não fique de fora Venha pra sambar, chicote queimado Que foi que escondeu, atirei o pau do gato Mas o gato não morreu, tô vivo, tô morto, tô vivo, está bom Eu gostei de brincar, de ABC, abraço, beijo colado, colado, colado Com você, abraço, beijo colado, 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 colado Com você, tô vivo, tô morto, tô vivo, está bom Eu gostei de brincar, de ABC, abraço, beijo colado, colado, colado Com você Abraço, um beijo colado, 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 colado Com você Abraço, um beijo colado, 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 colado Com você Abraço, um beijo colado, 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 colado Viva a legora! Você é pra manhã! Mas você já brincou De pular de corda Você já brincou De amarelinha, de serida, seraninha Vamos a ver a roda Do pequeno e bora Vinha pra sambar Você já brincou De pular de corda Você já brincou De amarelinha, de serida, seraninha Vamos a ver a roda Do pequeno e bora Vinha pra sambar Chicote queimado Que foi que escondeu Atirei o pau no gato Mas o gato não morreu Tô vivo Tô morto Tô morto Tô vivo Estátua Eu gostei de brincar De ABC Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Tô vivo Tô morto Tô morto Estátua Eu gostei de brincar De ABC Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Abraço, um beijo colado, 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 colado com você Quebra, manhinha! Olá, Valdácio! O Pedro e o Valdeiro! Olha, Negona! Olha o Chico! E coça a parede, Negona! Dança, dança do verão Tá rolando o arrochão A gatinha pirraçando E o rapaz fica doidão Fica doidão Tá rolando o arrochão A gatinha se prepara E o rapaz prepara aqui pra rolar Prepara aqui pra rolar Prepara aqui pra rolar Prepara aqui pra rolar Bota, 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 bota Bota a mão na parede Remexe, fica de costa Bota a mão na parede Remexe, fica de costa A gatinha se prepara E o rapaz Bota a mão na parede Remexe, fica de costa Bota a mão na parede Remexe, fica de costa A gatinha se prepara E o rapaz Bota, bota, bota Eu disse que bota a gatinha de costas Eu disse que bota a gatinha de costas Eu disse que bota a gatinha de costas A negona se prepara pra botar o bumbum pra cima Repina, repina Repina e Chico Repina, repina, repina e Chico Repina, repina e Chico Olha o Chico Repina, Alex Dança, dança do verão Tá rolando o arrochão A gatinha pirraçando E o rapaz fica doidão Fica doidão Tá rolando o arrochão A gatinha se prepara E o rapaz Prepara que vai rolar Prepara que vai rolar Prepara que vai rolar Volta, volta, volta Ele disse que bota a mão na parede Remexe e fica de costas Volta a mão na parede Remexe e fica de costas A gatinha se prepara E o rapaz Volta, volta, volta Ele disse que bota a gatinha de costas Volta, volta Ele se importa cantina de costas, costas, costas Ele se importa cantina de costas, costas, costas A negona se prepara pra botar o bumbum pra cima Empina, empina, empina o chito Empina, empina, empina o chito Oh, negona, quebra É assim Sobe no teto do meu carrão E mostra o bagotão E mostra o bagotão E vai no suigão Sobe no teto do meu carrão E vai no suigão E vai no suigão E vai no suigão Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Olha chegou a novidade Que virou tentação O teto do meu carro É a moda do verão Elas vão subindo Vão subindo com emoção Vai mãe, mostra pra mim O tamanho do bichão Vai mãe, mostra pra mim O tamanho do bichão Sobe no teto do meu carrão E mostra o bagotão E mostra o bagotão Ou vai no suigão Negona Sobe no teto do meu carrão E mostra o bagotão E mostra o bagotão E vai no suigão Sobe no teto do meu carrão E vai no suigão E mostra o bagotão Negona E vai no suigão E vai no suigão E vai no suigão E vem no suigão E vem no suigão E vem no suigão Sobe no teto do meu carrão E mostra o bagotão E vai no suigão Negona Sobe no teto do meu carrão, que vai do suingão Que vai do suingão, que vai do suingão Que vai do suingão, que vai do suingão Final de semana, tem muitas relações Todo mundo nos postos, curtindo de montão É, nós vamos subindo, vamos subindo com emoção Vai mãe, mostra pra mim o tamanho do bichão Vai mãe, mostra pra mim o tamanho do bichão Sobe no teto do meu carrão, e mostra o pacotão E mostra o pacotão, ou vai do suingão, negona Sobe no teto do meu carrão, e mostra o pacotão E mostra o pacotão, e vai do suingão Sobe no teto do meu carrão, e vai do suingão E mostra o pacotão, ou mostra o pacotão, negona Sobe no teto do meu carrão, e vai do suingão E vai do suingão, e vai do suingão Mostra o pacotão, que vai do suingão Eita, pacotão denado Diz aí E a galera vai cantar, canta vocês aí, Diz Domina a parada Só vocês cantando Não posso botar Sempre Que fica na tela Que mexe comigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Já pensei O jeito Dá uma fugida com você se você quer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é Dá uma fugidinha com você, o jeito é Dá uma fugida com você se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Fazendo tão esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na tela Sabe ser potencial Me mexe comigo Isso é o perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Já pensei O que devo fazer O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você Se você quer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Oh, 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 oh Não dá, não dá Dá pra esperar aqui, aqui na beira do mar Não dá, não dá Pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Nem me ligou, nem me avisou E eu aqui, só esperando você Já decidi, tudo acabou Aí você me liga que eu espere você Aí não dá amor, não dá pra te esperar Você com seu orgulho, só quis me humilhar Tá faltando sentimento aí dentro de você Só quis o meu carinho, só quis o meu prazer Te enchia de orgulho e disse que me ama Mas hoje eu pensei que tudo era uma cama Não dá, não dá Pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Não dá, não dá Não dá pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Grafite É o melhor pra você, grafite Pera aqui os coventos Olha onde o celular Nem me ligou, nem me avisou E eu aqui, só esperando você Já decidi, tudo acabou Aí você me liga que eu espere você Aí não dá amor, não dá pra te esperar Você com seu orgulho, só quis me humilhar Tá faltando sentimento aí dentro de você Só quis o meu carinho, só quis o meu prazer Te enchia de orgulho e disse que me ama Mas hoje eu percebi que tudo era uma cama Não dá, não dá Pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Não dá, não dá Pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Não dá, não dá Pra te esperar aqui, aqui na beira do mar Não dá, não dá Dá de esperar aqui, aqui na feira do lugar Tá surgindo a nova dança que a galera inventou Só sei que essa dança surgiu lá do Salvador Na dança é muito fácil, basta só querer fazer Se liga como é que faz o meu tereretete Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Já tá na internet, tá no rádio e na TV Todo mundo tá dançando, agora só falta você Com as mãozinhas, com o joelho e pirando a bundinha Quando eu falo tereretete, você vai dar uma mexidinha Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mamãe, quer barriguinha? Tá surgindo a nova dança que a galera inventou Só sei que essa dança surgiu lá do Salvador Pra dança é muito fácil, basta só querer fazer Se liga como é que faz o meu tereretete Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Já tá na internet, tá no rádio e na TV Todo mundo tá dançando, agora só falta você Com as mãozinhas, com o joelho e pirando a bundinha Quando eu falo tereretete, você vai dar uma mexidinha Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Vai mexendo essa bundinha, isso é fácil de fazer Mexe essa bundinha, negora! Vai! Vamos para o Valdecio! Se eu te pego, você vai ver Se eu te pego, você vai ver Vai mexendo essa bundinha, vai! O meu balanço é diferente, comigo não Quando eu pego é o esculacho, não vou dar bobeira não Vou botar é pra descer, se eu te pego do meu jeito Eu vou fazer o Tchê 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 T Vou te jogar na cama e fazer o tche-tche, o tche-tche, 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 se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar você vai ver O meu balanço é diferente, comigo não, quando eu pego eu esculacho, não vou dar bobeira não, vou botar é pra descer, se eu te pego do meu jeito Eu vou fazer o tche-tche, o tche-tche, 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 se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar você vai ver, se eu te pegar, tche-tche, 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 se eu te pegar você vai ver Vou te jogar na cama e fazer o tche-tche, tche-tche, se eu te pegar tche-tche, você vai ver Tchê, 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 se eu te pegar você vai rir No paredão, tá que tá roubado E a mulherada, tá que tá roubado E a pegação, tá que tá roubado Desce uma caixa de cerveja Outra de um uísque bota aqui na minha mesa Bebida pra galera seu gastão E bota o paredão e pode aumentar o sol Desce uma caixa de cerveja Outra de um uísque bota aqui na minha mesa Bebida pra galera seu gastão E bota o paredão e pode aumentar o sol Ela tá me olhando, tá me paquerando Tá me querendo, tá que tá que tá legal Só razaração, pura curtição E vou entrar no clima que a galera é o gastral E a mulherada, tá que tá babando E a pegação, tá que tá babando Fazer zoeira, tá que tá babando O paredão, tá que tá babando E a mulherada, tá que tá babando E a pegação, tá que tá babando Fazer zoeira, tá que tá babando Fala, né, tô? Vai! E gravações, vai, viu? Desce uma caixa de cerveja Outra de um uísque bota aqui na minha mesa Bebida pra galera seu gastão E bota o paredão e pode aumentar o sol Desce uma caixa de cerveja Outra de um uísque bota aqui na minha mesa Bebida pra galera seu gastão E bota o paredão e pode aumentar o sol Ela tá me olhando, tá me paquerando Tá me querendo, tá que tá que tá legal Só razaração, pura curtição E vou entrar no clima que a galera é o gastral Tá que tá babando E a mulherada, tá que tá babando E a pegação, tá que tá babando Fazer zoeira, tá que tá babando No paredão, tá que tá babando E a mulherada, tá que tá babando Fazer grafite, tá que tá babando Fazer zoeira, tá babando Eu vou te dar pro puta tá Eu vou te dar pro puta tá Ela é muito safada E volta pra quebrar E quando tá na cama Ela gosta de arranhar Eu não aguento mais Doido, eu vou ficar Todo dia, toda hora Essa menina quer amar Quando saio de manhãzinha Para trabalhar Meio dia, quando eu cheguei Ela quer, negão Eu vou te dar pro puta tá Eu vou te dar pro puta tá Pode abrir sua boquinha Chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar pro puta tá Eu vou te dar pro puta tá Ô calma, calma minha filha Chupetinha, eu vou botar Eu vou te dar pro puta tá Eu vou te dar pro puta tá Pode abrir sua boquinha Chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar bubunada, eu vou te dar bubunada Ô calma, calma minha filha Olha que aí eu fiz a roupa, ensaiando a trabalhar Diz na desinha quando eu chego, outra vez vamos amar Ela me joga na cama, fala que me ama Vai tirando a minha roupa e agora vamos brincar Aí a pressão aumenta, então começa a levantar Agora não tem mais jeito, me vai rolar bubun Eu vou te dar bubunada, eu vou te dar bubunada Pode abrir sua boquinha, chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar bubunada, eu vou te dar bubunada Ô calma, calma minha filha, chupetinha eu vou botar Eu vou te dar bubunada, eu vou te dar bubunada Pode abrir sua boquinha, chupetinha eu vou te dar Eu vou te dar bubunada, eu vou te dar bubunada Ô calma, calma minha filha Ela é muito safada e volta pra quebrar E quando tá na cama ela gosta de arranhar Eu não aguento mais, doido eu vou ficar Todo dia, toda hora, essa menina quebra Quando saio de manhãzinha para trabalhar Meio dia quando eu chego e ela quer negão Eu vou te dar bubordada, eu vou te dar bubordada Pode abrir sua boquinha, chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar bubordada, eu vou te dar bubordada Ô calma, calma minha filha, chupetinha, eu vou botar Eu vou te dar bubordada, eu vou te dar bubordada Pode abrir sua boquinha, chupetinha, eu vou te dar Calma, calma minha filha Olha que aí eu descarro, faz saião pra trabalhar Tentadezinha quando eu chego, outra vez vamos amar Ela me joga na cama, fala que me ama Vai tirando a minha roupa e agora vamos brincar Vai a pressão ao ventre, então começa a levantar Agora não tem mais jeito e vai rolar, bubú Eu vou te dar, bubú, dadá, eu vou te dar, bubú, dadá Pode abrir sua boquinha, chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar, bubú, dadá, eu vou te dar, bubú, dadá Calma, calma minha filha, chupetinha, eu vou botar Eu vou te dar, bubú, dadá, eu vou te dar, bubú, dadá Pode abrir sua boquinha, chupetinha, eu vou te dar Eu vou te dar, bubú, dadá, eu vou te dar, bubú, dadá Calma, calma minha filha, filha Olha agora Eu vou te dar pupu dadá, eu vou te dar pupu dadá Olha o pica-pau rei da Zona Norte Valeu, cabeça! Palmeira, arrebenta a Palmeira, vai! Essa aqui é a Jerusa Quem quiser o off-cult dela é só entrar que ela deixa E essa aqui é a Marivalda, mas é comprometida Nosso cantor tá só de olho ali Olha lá! Ei gatinha, você está com sorte O pica-pau é o rei da Zona Norte Ei gatinha, você está com sorte O pica-pau é o rei da Zona Norte Você vê no rei doleixo O pica-pau de cabalinho, 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 cabalinho Ei gatinha, você está vacilando Enquanto isso o pica-pau tá rebolando Você na bicicletinha, pica-pau na sacanagem, 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 sacanagem Falou galera, esse suíque é animal Pica, pica, pica-pica-pau Falou galera, esse suíque é animal Pica, pica, pica-pica-pau Falou galera, esse suíque é animal Vai, vai gordão É o shampoo na área Ei gatinha, você está com sorte O pica-pau é o rei da Zona Norte Ei gatinha, você está com sorte O pica-pau é o rei da Zona Norte Você vê no rei doleixo O pica-pau de cabalinho, 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 cabalinho Ei gatinha, você está vacilando Enquanto isso o pica-pau tá rebolando Ei gatinha, você está vacilando Enquanto isso o pica-pau tá rebolando Você na bicicletinha, pica-pau na sacanagem, 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 sacanagem Você na bicicletinha, pica-pau na sacanagem, 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 sacanagem O que é que a mulherada quer? Pica, pica-pica-pau Falou galera, esse suíque é animal Pica, pica, pica-pica-pau Falou galera, esse suíque é animal Pica, pica, pica-pica-pau Falou galera, esse suíque é animal Pica, pica, pica-pica-pau Falou galera, esse suíque é animal Vai! Big gravações E o tom são gravações Velho fixa as gravações Esse é das antigas E é do Fitas Fala negrinha Eu sou um miserável, eu sou um miserabão Sou reitas, periga, o tupu do paredão Menina, se eu te pego, você vai ser toda minha Me diz o que é que eu sou pra você, minha gatinha Você não passa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das frangas, arrachando as asinhas Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das frangas, arrachando as asinhas Todo mundo nessa dança quer dançar, se liga Ô TG, eu sou um sapato, por favor, almeida Eu sou o fã da grafeta, se sabe Fica apontadinha agora, fico amaludíssimo Essa dança da galinha Vai, Fabiana Futura proprietária do cartório Lá da Alexandre Deneca Eu sou um miserável, eu sou um miserável, eu sou um miserável, eu sou um Reitas, periga, o tupu do paredão Menina, se eu te pego, você vai ser toda minha Me diz o que é que eu sou pra você, minha gatinha Você não passa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem galinha Que fica atrás das frangas, arrachando as asinhas Todo mundo nessa dança quer dançar, se liga Ô TG, eu sou um sapato, por favor, almeida Eu sou um banheiro, fico amaludíssimo E agora vem com a maluquice, com essa dança da galinha Yeah, pra negrão Vai! Você não passa de um galinha, seu descarado Uhul, 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 uhul Me vem dançar minha pisadinha Até amanhecer o dia O show é pura locação Minha guitarra faz o som do violão E vai na dança da notinha Você vai se amarrar E na verdade esse som ninguém consegue parar de arrachar Ai, eu não consigo parar de arrachar 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 É bom o trapete do povão É bom a massa atrás do seu legal É bom o trapete do povão É bom a massa atrás do seu legal Vai! Olha o Tiago Vem bora! Não vem dançar minha pisadinha Até amanhecer o dia O show é por alocação E a guitarra faz o som do violão E vai na dança da botinha Você vai se amarrar E na verdade esse som ninguém consegue parar de arrochar Eu não consigo 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 parar de arrochar É bom o grafite do fogão É bom a batalha de sorrigão É bom o grafite do fogão É bom a batalha de sorrigão Vai! Todo mundo no balanço aí! Puxa, Jerusa! Vem pra cá, vem dançar com a gente A banda grafite do swing é diferente Vem pra cá, vem dançar com a gente A banda grafite do swing é diferente Eu não consigo parar de arrochar Vai! Vixe, Maria! Letícia e Alex Ah, ah! O santo de Natal Atenção gigante, cadê você, negão? Gigante, céu! A mulherada gosta dessa música, né? Eu vou botar mais uma Mais uma hoje, viu? Vou botar mais uma Eu gosto da mulherada aqui na frente Tançando Mulher que tem um cabelo grande Pra sacudir os cabelos Vai lá Bem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Sapateia, menina ligeirinho Diz Feliz 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 Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Sapateia, menina ligeirinho O joelhinho e a cabeça Joelo e a cabeça Joelho e a cabeça O joelhinho e a cabeça Joelho e a cabeça Você estica o braço Tica o outro também Ficando a mão na cabezinha Pra cima, meu bem Você estica o braço Tica o outro também Passando a mão na cabecinha Vem! 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 Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira da tomada Seus padrões vão ficar bem lá no alto, o seu par Olha a brincadeira da tomada, chega pra cá na brincadeira da tomada Seus padrões vão ficar bem lá no alto, o seu par Com a mãozinha na cabeça, vale a cena pra o chão Que é a manequinha, ai! No paredão, som, som, som O meu som é porradão, som, som, som A galera é curtição, som, som, som E vai descendo até o chão Oh! Paranão, om, om, om Eu sou um rodão, om, om, om A galera é curtição E vai descendo até o chão Desce até o chão, negona! Mas cuidado com o cofrinho Com a mãozinha na cabeça, vale a cena até o chão Ai! Xampu! Desce até o chão, negão, vai! Vai, 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 desce até o chão Ai, gordão! Vai! O irmão de acuda e abuda é você, hein! É! Valeu, rolinho! É! 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 No paredão, som, som, som O meu som é porradão, som, som, som A galera é curtição, som, som, som E vai descendo até o chão No paredão, om, om, om O meu som é porradão, om, om, om A galera é curtição E vai descendo até o chão Com a mãozinha na cabeça, vale a cena até o chão G2G4 G3G4 Cod Eita mamãe, já sim E o Tusson Valeu, Carol Você fez amigo o meu sorriso Nebulou meu paraíso E conquistou meu coração Por isso aqui estou Cantando com ar de amor e paixão Um beijo ligado no canto da mente Com todos os segredos Oente, quando o sol me fez valer No céu acenou o nevão Com desejo, recortismo, razão Da lua querendo prazer O céu se abriu tão de repente Com alegria na gente Sorrindo e contente e valor Já vou Já vou Não vai embora não, não vai embora não Um beijo, tchau galera Um beijo, tchau galera Um beijo, tchau galera Tchau, tchau galera Um beijo, tchau galera Um beijo, tchau galera Adeus Valeu galera Você fez abrir meu sorriso Nebulou meu paraíso E conquistou meu coração Por isso aqui estou Cantando com ar de amor e paixão Um beijo me guardo no canto da mente Com todos os segredos poentes Quando o sol me fez valer No céu assinou um levão Com desejo e cotismo da ação Da lua querendo prazer O céu se abriu tão de repente Com alegria na gente Corrindo e contente em valor Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Já vou Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Um beijo, tchau galera Um beijo, tchau galera Um beijo, tchau galera Adeus Tchau galera Um beijo, tchau galera Um beijo, tchau galera Adeus Valeu, toda saia galera Um grande abraço do Grafite Fiquem com Deus Galera da Zona Norte Oi Valeu, que valeu Tchau, tchau, tchau Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tchau galera Tchau 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 Tchau